Então vamos ver como é que foi. Vamos, vamos. Quando você atendeu o Big Phone e imunizou ela, Juliette. Uh! Caralho! Caralho! Quebrou, caralho! Quebrou! Vai pra ler! Atenção! Dê uma imunidade a um participante e indique um outro ao paredão. Agora. O paredão dos dois não seria bom. Se for Juliette e o Lucas, ele volta. Eu acho que ele volta. Tem que imunizar ela, né? Juliette, imunizado. Valeu! Fiquei feliz mesmo pela Juliette. Você tem imunizado ela. Ela merece uma chance, né? Eu também acho. Eu não acho que ela... E ele hoje tem um coração bom. Eu também acho. E aí? E aí? E aí, Bill? O Brasil quer saber, eu quero saber, Bruno quer saber, Fernanda quer saber. Essa imunidade de Juliette foi do coração ou fazia parte do plano de Projota? Não, não fazia parte. Fazia um pouco porque a galera queria tirar o Lucas e ele já sabia que ia pro paredão. Mas a Juliette era atacada como eu era atacada, entendeu? E acabou que eu queria enganar o outro também, o outro grupo, dando essa imunidade a pensar que eu tava dando essa imunidade justamente por isso. Gente, só agora que eu entendi, eu já tinha conversado com você um pouco antes, mas só agora eu entendi. É que eu acho que o público não entendeu em casa. Ah, sim. Você tentou enganar a galera do mal e ao mesmo tempo foi legal com o Juliette. Sim, justamente, justamente. Ah, a galera toda entendeu o que era o plano, né? Achou o que era o contrário? Porque você não colocou muito pra fora a estratégia. Não, eu só... Sim, sim, mas eu ficava ali pra tentar entender o que tava acontecendo no outro grupo. No início, o mundo achou que você tinha dado no coração. Eu era meio que a Sarah ali no meio ali, entendeu? Porque eu já tava com o público. É, era um Sarah espinhão. Um Sarah ali, tipo... Você viu que eu nem me expôo. Mas se você olhar o vídeo ali, eu ficava bem assim, ó. Só assim, ouvindo e tudo mais. Porque a Sarah explanou que ela era espiã mesmo. Você ficou mais na sua... Fiquei mais na minha ali, tentando entender. Porque eu já sabia que ia colocar o Lucas e eu falei com o Lucas. Eles vão combinar a volta pra jogar o Lucas no paredão. E ele sabia disso. Ele sabia disso. E você sabe que chegou na Juliette a informação de que, na verdade, tinha sido combinado, né? Sim, e foi pela amiguinha dela, a Viih Tube. A Viih Tube. A Telefone Sem Fio. Gente, a Juliette é uma participante muito querida aqui fora. Isso ninguém pode negar. E a gente separou alguns momentos seus na casa com ela. Vamos ver? Acho que tá todo mundo... Posso ficar olhando? Tu trocando de roupa? Pode. Obrigada. Vou fazer um strip aqui. Por favor. Eu vou sentar também. Pra ver se eu fico calado um pouquinho. Eu falo com ele porque eu sou tagarela, mas eu insisto muito. Não, você não é tagarela. Você fala um tom de voz de outro jeito, você já sabe. Aí ele fala assim pra mim, não? Aí eu faço. Aí fica a gente sem se entender. Depois a gente se entende. Eu tenho que ser engraçado. Tem que falar muito ou pouco, Bil? Tem que falar médio, razoável. O que mais, Bil? Tem que se cuidar. Eita, Bil. Principalmente da saúde. Eita, Bil. Os covales dele? Da cabeça também. Da cabeça. Entendi. É engraçado que ele falava mais ou menos o que todo mundo falava, só que ele falava com carinho, com delicadeza, com simpatia. Teria dado um casalzão, viu, Bil? Ah, eu acho que me arrependi. De verdade, me arrependi. Ó, se arrependeu. Isso vai virar capa da Globo.com. Não, me arrependi, me arrependi. A gente brincava, mas... Bil era muito, me arrependi. Não, mas a gente brincava, era uma brincadeira muito saudável. A gente era muito amigo lá dentro, muito amigo mesmo. A gente incomodava lá dentro. Eu e a Juliette incomodava lá dentro com as pessoas. Vamos ver, então, porque, olha, a gente já pediu aqui perguntas e comentários de vocês através da hashtag, então vamos ler, né? Coloca aqui. Cláudia Regina, do Rio Grande do Norte, mandou. O Brasil inteiro tá shifando o Jubil. O que você acha disso? A conexão de vocês é massa. É massa, gostei e aqui fora já é outra coisa, né? Eu deixei isso bem claro. Dá pra continuar shifando, então? Gostei. Dá, dá pra continuar shifando, dá pra continuar shifando. Aí, agora eu posso fazer uma pergunta? É, eu queria te mais shifação. Deixa eu falar, também quando você tava saindo, a Carol foi te acompanhando, dando a mão até a porta e ela falou, lá fora a gente se vê. Você fez assim, ó. Vai se ver? Não. Você fala a Juliette ou a Carol? Não, a Carol. A Carol? É, ela foi te levando até a porta e falou, lá fora a gente se vê. Não quer papo? Não, não quero papo. Talvez, se eu não tivesse visto os vídeos, né? Porque eu vi os vídeos pelas minhas costas que aconteceu, se estivesse lá na casa. Foi muito estranho os vídeos, foi muito feio. É, pesado você ver isso. Pesado, pesado. Quando alguém conta pra gente que alguém falou mal da gente, eu falei isso, lá dentro eu falei, não leva isso lá, quando eu saí. Aqui é um jogo, não leva isso pro coração e lá fora a gente se vê. Eu vi. Mas eu, quando eu vi os vídeos, eu não sabia disso, entendeu? É de doer, cara. Então, essa mensagem é pro Lucas, Juliette, Sara, Gilberto. Caio e Rodolfo também. Mas a gente não pode cancelar os canceladores também. Eu acho que a gente tem que ter... Bom, mas vamos animar porque chegou a hora do nosso quadro Sobe e Desce de Emoções. Fê, presta atenção que esse quadro é muito legal. Sempre que um participante sai do jogo, a gente pede pra que ele dê notas aos brothers da casa. Então, vamos ver quem ganhou nota boa ou nota baixa na avaliação do Bill, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. 9, 9, Carla, 9, Caio, 9... Ué, tô procurando aqui um 10, não tá tendo. E aí, Bill, ninguém merecia o seu 10? Ninguém merecia as notas altas que eu dei aqui, algumas aqui, o Nego Di. Peraí, mas... Pouca. Tá, isso aqui é todo mundo positivo, não é legal, não é? Sim, não é. Aqui eu já tava sem o celular, então eu tava dando nota ali pela convivência e pela conversa que eu teve com a galera. Você não tinha visto nada, hein? Não tinha sabido de nada. Eu tava sem o celular. E aí você mesmo assim deu dois na Lumena, por que dois na Lumena? A Lumena é aquela mulher que fica ali no grupinho da Carol e fala que é a mulher que defende não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas no final é a mulher que tá sempre formando confusão no final das contas, porque ela compra a briga de todo mundo. Isso é muito grave. Grave. Isso é ela que fala. É, segundo ela, é segundo ela. E ela fala coisa com coisa, a gente não entende nada e é isso. E a Camila de Lucas? Camila de Lucas, no jogo, é uma pessoa que... Como pessoa não tem nada contra ela, é uma boa pessoa, só que no jogo eu também vê ela sempre assim, voando, voando, mas eu acho que ela agora acordou pro jogo. É uma menina muito esperta agora, é onde eu aposto que ela pode até meio que se juntar com a galera, tipo a Carlinha, a Sarah e tudo mais. E a Carol dois mesmo, dois. Carol, menos zero. Mas ganhou dois pontos? Menos zero. Agora depois... Já tá negativando. Já, menos zero. Ó, a gente também tem um ranking, né, Bruno? Vamos ver como é que tá aqui a nota. Porque a Kerri também veio. A Kerri também já deu e todos os participantes que vierem aqui também vão dar, ó. E a gente vai somar todas essas notas, entendeu, galera? Assim a gente vai fazer o ranking. Vocês viram que teve gente que desceu, teve gente que subiu. Esse é o nosso Sobe e Desce. O Caio tá ali em primeiro lugar com 19 pontos. Sim, o Caio é muito. Já empatado com Carla, Gilberto, Rodolfo e Sarah. E ali, em último lugar, a gente tem Carol e Lumena com 12 pontos. Eita, e o Arquerebiano ali com 9? Pra variar, né? É, mas é porque também... Mas, olha, só tem você e a Kerri. Então, ainda tem muita gente pra dar nota aqui pra gente. A Kerri me deu 9? A Kerri, é. É isso mesmo, a Kerri te deu 9. Eu falei com ela hoje. Gente, 10 pras 11 da noite, tá na hora de Fernanda Souza dormir. Uma salva de palmas pra ela, baixa, pra ela não acordar. Obrigada, Pei. Pei, te amo muito. Não tem que me perguntar mais nada, não vou mandar nenhuma opinião, nada. Só isso, Gilberto. Ué, se quiser deixar uma declaração final, programa todo o seu canal. Tem uma pergunta aí na agulha, amiga? Tem uma pergunta na agulha, pode fazer. Eu perguntaria pro Bill. Bill, pra quem você mudaria a nota que você deu? Você falou que depois que você ficou sem telefone, você não conseguiu saber. Ficou sabendo de alguma coisa? Mudaria a nota de alguma coisa? Sim, pra casa inteira, pro Nego Di. Nego Di, você é decepcionado. Nossa, Nego Di, eu falei, quando eu despedi dele, eu falei, que era um cara que eu me espelhava. Você diminuiria pra quanto, a nota? Nossa, tá... Falou isso, cara. Pra zero, pra zero. A Carol tava falando asneira de mim e o Nego Di rindo da minha cara lá dentro. Foi feio, foi muito sujo isso, cara. É, a gente tá vendo nesse Big Brother. Foi muito sujo. A realidade do ser humano, né? Foi muito sujo, foi muito sujo. Mas eu acho que nem por isso a gente deve entrar na onda de ódio que a gente tá vendo acontecer lá dentro. Eu também sou. É igual com as pessoas aqui fora. Eu também sou desse. Acho que assim, tem limite pra brincar. Você pode brincar com seus amigos, mas a partir do momento que você escreve e coloca o comentário num post, sobe o tweet falando disso, a família dela tá vendo. Isso. É, quanto mais você propaga, é pior pra pessoa. Acho que assim, já deu, sabe? Meio que já entendeu. A gente tá repetindo o que ela tá fazendo. Eu tenho também nem focar muito no assunto. Acho que a gente tem que ter feito isso aí. Arrasou, um beijo! Beijo, um beijo! Valeu, 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 Fernando. Valeu, viu? Boa noite, tá vendo a sua mãe? Valeu. Beijo, amigo. Te amo, beijo, Vivo. Beijo, amor. Beijo! Tchau. E olha só, viu, um dos temas mais falados lá na casa é o tal do cancelamento, né? Então agora chegou a hora de cancelar ou passar pano pra alguém da casa. A gente vai rodar uma cena e aí você diz se você cancela ou passa pano pra atitude que a gente te mostrar. Fechou? Beleza. Lembrando que é uma brincadeira, tá, gente? A gente não tá cancelando, a gente tá brincando. É atitude, é atitude. Porque a gente não gosta de cancelar canceladores.